Música Alguns pais com filhos que estudam na escola EB1 dos Correios em Vila de Conde decidiram avançar com duas providências cautelares no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto para travar uma decisão do agrupamento de escolas Dom Afonso Sanches. Em causa está a mudança de duas turmas do quarto ano para a escola da Meia Laranja, além da constituição de uma turma mista com alunos do segundo e quarto anos. Os encarregados de educação dizem haver falta de bom senso e acusam a direção do agrupamento, o coordenador da escola e a Câmara Municipal de vários atropelos à legislação, nomeadamente a nível de critérios para a decisão e a data tardia em que foi comunicada. Miguel Santos foi o porta-voz da indignação que se tornou pública nesta quinta-feira numa ação que juntou os pais dos 60 alunos atingidos no exterior da escola, onde decorria a sessão de abertura do ano escolar. Pedro Soares, o coordenador da escola dos Correios, revelou que situações semelhantes sucederam em anos anteriores e considera que ninguém tem o direito de criar instabilidade nesta altura do ano, frisando também a preocupação pelos alunos e a inexistência de qualquer ilegalidade. A presidente da Câmara, Elisa Ferraz, já lamentou esta situação, mas revela que a autarquia não tem competência na organização interna das escolas. Na próxima segunda-feira, os pais prometem levar os filhos à escola, que frequentaram até ao momento, enquanto se aguarda o verdito judicial.